Quero convidar você a orarmos o Salmo de número 119, dos versículos 121 até o versículo 128, que diz Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Se fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dai-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Que coisa maravilhosa quando o salmista declara Amo os teus decretos, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. Você faz ideia do que as pessoas podem fazer pelo dinheiro, ou tendo dinheiro. O amor, muitas vezes, ao dinheiro, como diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Mas aqueles que amam a palavra do Senhor são felizes, são bem-aventurados. Que Deus coloque esse amor no nosso coração pela sua palavra. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, dai-nos o amor pela tua palavra, aumentando cada dia mais. Ó Deus, que possamos amar a tua palavra mais do que muito ouro refinado, mais do que qualquer riqueza nesta terra, possamos amar ao Senhor, amar a tua palavra e viver conforme a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável para as nossas vidas. Meu Deus, tem de misericórdia de nós e das nossas famílias. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal Palavras e Obras, compartilhe esse vídeo e acesse também aqui a rádio, né? Está aí, ó. A rádio Palavras e Obras também, pelo aplicativo Palavras e Obras, pelo Play Store ou pelo site palavrasdeobras.com.br. Um grande abraço.